Eita Deus, mais uma live da fé, onde a cada dia, a cada início de tarde, Deus fala poderosamente conosco. Onde a gente tem momento que olhamos para a situação e dizemos, não tem jeito, não tem saída, não tem o que fazer, já era, só me resta desistir. Não, hoje Deus vai falar com você. Se não teve resposta ainda daquilo que você pediu para o Senhor, não significa que ele não vai fazer. Não significa que não vai chegar a resposta da tua oração na tua mão. É isso que nós vamos falar hoje. Para você que está dizendo aí, não, é o fim, acabou missionária, não tem mais o que fazer, já era, já tentei de tudo, já fiz de tudo. E eu só vejo dano errado na minha vida, calma, 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 já aconteceu isso comigo. Sempre acontece isso, com o povo de Deus. Opa, o inimigo sempre quer roubar a paz, o inimigo sempre quer tirar alegria, o inimigo sempre quer te fazer entender, já era, não tem mais o que fazer. Calma, já vai entrando no seu like. Peço para você, enquanto eu vou falando alguma coisinha aqui, peço para você compartilhar com três pessoas, esta palavra que vai ser pregada agora, três pessoas somente. Escolha três amigos teus aí e compartilhe essa live. Enquanto eu vou falando aqui, você compartilha. E você que compartilhar, você escreve aqui nos comentários, eu compartilhei, só isso. Três pessoas, você vai pegar o link, sair rapidinho, pegar o link, compartilhar com três pessoas e voltar aqui e dizer, missionária, eu compartilhei, tá bom? Você vai estar ajudando essa obra. Enquanto eu vou falando, você vai lá, tá bom? Faça isso, compartilhe, 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 compartilhe e ajude o canal da Live da Fé. Hoje é o primeiro dia do propósito, da semana do clamor, prosperidade e riquezas haverá na sua casa. É mesmo isso? Em nome de Jesus, é profético. Vai ser uma semana de oração por prosperidade na tua vida. Tudo aquilo que se transforma em dinheiro na tua vida, é prosperidade chegando até você. Uma aposentadoria que está amarrada. Vou só encostar aqui. Uma aposentadoria que está amarrada. É prosperidade pra tua vida se ela sair. Não é não? Uma causa na justiça que não sai. Tá enrolado, missionária. Tá enrolado. Pois é, Deus vai desenrolar. É dinheiro que vai transformar pra você. Então é prosperidade de Deus chegando na tua casa. Nós temos que ver assim. Uma pessoa que tá te devendo. Se ela chegar no teu portão pra pagar, é prosperidade chegando na tua casa. Se Deus usa um ímpio, usa qualquer pessoa pra te dar uma cesta básica. É prosperidade chegando na tua casa. Tá bom? Então vai ser uma semana de oração, cinco dias. E eu profetizo a prosperidade de Deus chegando na tua casa. E você não pode perder. Em nome do Senhor Jesus. Você não pode quebrar, missionária. Tá pra ter uma promoção no meu local de trabalho, missionária. E se essa promoção sair, o meu salário vai aumentar. É a prosperidade chegando na tua casa. E eu quero profetizar. Que vai sair pra tua vida. Em nome de Jesus. Você vai subir de cargo na tua empresa. Eu quero profetizar isso. Irmãos, o trabalho da pessoa nunca é maldição. Tem pessoas que ficam pensando. Poxa, tô quase pedindo a conta pra fazer a obra de Deus. Tô quase pedindo a conta porque eu tô cansada de trabalhar. Aí tô quase pedindo a conta porque eu não aguento mais trabalhar naquele trabalho. Irmãos, dê graças a Deus pelo teu trabalho. Eu já vi pessoas dizendo assim. Ó, eu vou pedir a conta porque agora eu vou fazer a obra de Deus. Não demorou muito tempo, já tava procurando outro trabalho. Porque trabalho é benção. Os dois podem se trabalhar junto. Tem pessoas que fazem a obra no local de trabalho. Com cara a cara. Irmãos, eu fui pro Pará. E lá eu pude fazer a obra. Coisa que eu nunca tinha feito em outro local. Cara a cara, orando pelas pessoas. Aquilo pra mim foi um privilégio. Ah, eu quero pedir as contas porque eu não tô aguentando mais trabalhar no mesmo emprego. Há tantos anos eu quero arrumar outra coisa pra mim. Irmã, fique aí. O trabalho é benção, é prosperidade sobre a nossa vida. Quantos querem um trabalho e não tem? Cuidado pra você não se precipitar. Passar na frente de Deus e amanhã tá procurando emprego aí e não tem. Tá bom? Então a prosperidade é benção. Tá bom? É benção. Ah, mas eu queria ficar mais tempo com os meus filhos. Irmã, sem comida seu filho não vive. Em nome de Jesus. Eu não sei porque eu falei isso. Não sei. Vem na minha cabeça e eu falei. Não é por acaso nem sorte. É Deus falando com alguém. Já compartilhou? Pronto. Abra sua Bíblia comigo aqui. Essa palavra Deus colocou no meu coração agora, agora, agora. Eu amo. Ó. Eu vou ler Lamentações 3, o versículo 25 e 26. Bom é o Senhor para os que nele esperam. Para a alma que o busca. Aí o 26. Bom é ter esperança e aguardar, ó, em silêncio. A salvação do Senhor. Quando a palavra de Deus diz bom é aguardar em silêncio. É ter esperança e aguardar em silêncio. Ter esperança é você esperar algo que você não tá vendo. Isso é ter esperança. Já pensou? Você aguardar algo que você não tá vendo, mas você crê que vai ver, em silêncio? Irmãos, aí tá o segredo da resposta. Sabe, meu irmão, tem pessoas que é desse jeito. Senhor, tô pensando em mudar de emprego. Hoje Deus tá falando em emprego, né, irmãos? Olha, ó. Meu Deus. Glória a Deus por isso. Tô pensando em mudar de emprego, viu, Senhor? Aí o Senhor me dá direção. Por que eu tô pensando em sair desse emprego? Quero ir pra outro. Tô cansado de ficar lá. Ai, muita gente que me olha de lado. Tudo quanto é lugar, você vai ser perseguido. Aí você nem espera Deus falar. Quer dizer, você não pediu a opinião de Deus? Você não pediu um conselho pra Deus? Por que não esperar a resposta? Aí você se precipita e o quê? Toma a decisão antes da resposta de Deus. Isso é se precipitar. Você pediu pra Deus que você quer mudar de trabalho. Deus já falou, vai, não vai, ou se calou? Tem que esperar o ok, porque o não de Deus também é resposta. Você tá entendendo? Às vezes Deus vai dizer, não saia daí. Fique aí. Às vezes Deus vai dizer, não muda de trabalho. E às vezes Deus vai dizer, tô com você, peça a conta. Você tá entendendo? É desse jeito. Agora, tem pessoas que pedem um conselho pra Deus, não esperam o resultado da resposta? E tomam a decisão? Precipitada. Isso é tomar a decisão precipitada. Quando você vê, você quebrou a cara. Não é só com trabalho, não. É em namoro, relacionamento, em tudo. Em tudo. Nós precisamos aguardar em silêncio a salvação. A salvação aqui é a resposta. A resposta do quê? Daquilo que você pediu pro Senhor. Então, talvez você esteja... Irmãos, a Bíblia, ela é muito clara. No livro de Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo pra todas as coisas debaixo do céu. Tempo de rir, tempo de chorar. E aí vai por diante. Então, há tempo pra tudo. Tem o tempo de você ficar nesse lugar. Vai ter o tempo de você sair. Tem o tempo de Deus responder. Tem o tempo de Deus ficar lá. Talvez você esteja vivendo o tempo do silêncio de Deus. Todos nós vivemos esse tempo. Eu vivo esse tempo. Todos nós vivemos esse tempo do silêncio de Deus. Você está entendendo, minha irmã? Talvez você esteja nesse tempo. E qual o melhor pra você? Qual o melhor? Qual o segredo pra resposta chegar e você sair de posse da vitória? É aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Como está dizendo em lamentações. Bom é ter esperança. Aguardar o que você não está vendo. E aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O tempo da resposta vai chegar na sua vida, minha irmã. Você vai sair da fase do silêncio. Às vezes você ora, ora, ora por determinada situação dentro da tua casa. E parece que Deus não está fazendo nada. Deus está em silêncio porque Ele está no tempo de Eclesiastes 3. O tempo de falar vai chegar. Há tempo pra todas as coisas debaixo do céu. É o que a palavra de Deus diz. Muitas das vezes queremos falar com Deus e queremos a resposta de imediato. E muitas das vezes Deus nos manda fazer algo. Cadê que fazemos? Não fazemos. Não obedecemos a Deus. A voz do Senhor. Isso quando você pede uma resposta. Deus diz não. Só que você não aceita o não de Deus. porque na tua cabeça a resposta de Deus tem que ser sim meu filho, sim meu filho, faça meu filho, peça conta meu filho, namore meu filho, se case meu filho. Pra você, isso é a resposta. Quando vem, Senhor eu quero mudar de emprego. Não. Não saia daí agora, não é o tempo. Ah não, isso é coisa da minha cabeça. Não é de Deus não, vou lá pedir a conta. Você está entendendo meu irmão como é que é? Tem pessoas que pra ter resposta é só sim. E aí, Senhor, sim meu filho. Sabe, irmãos, tem pais que é assim. Eu vejo, irmão, já vi com meus olhos. Pais ir no supermercado com o filho. E o filho obrigar o pai a comprar o que ele quer. O que ele quer. Ali ele esperneia, já vi. Irmãos, tudo bem. Uma criança de um ano, dois anos. No máximo três fazer isso. Irmãos, criança de cinco anos dominar pai e mãe. Cinco anos. Irmãos, a criança caiu literalmente no chão. Porque queria algo que o pai não podia comprar. E aí? A criança saiu com o que ela queria. E todas, todo dia, todo tempo ela vai vencer. Porque ela pega o ponto fraco do pai. Ah, se eu cair no chão, meu pai me dá. Com Deus, muitos querem fazer isso com Deus. Querem espernear. Eu quero agora. O tempo é de Deus, meu irmão. Não é teu. Bom é ter esperança. Olha aqui, ó. O 25 diz assim. Bom é o Senhor. Bom é o Senhor. Para aqueles que nele esperam. Bom para o Senhor. Imagine para nós. Esperar o tempo de Deus. Esperar a resposta. E saber. Não, não vou entrar nesse relacionamento. Nesse namoro. Porque Deus disse não. Minha irmã, isso é viver uma vida de obediência. A obediência gera milagres. Você está entendendo, meu irmão? O que Deus está falando nesta tarde? Talvez você estava pronta a tomar uma decisão. Sem esperar a resposta do Senhor. Hoje Deus está falando com você. Bom é ter esperança. E aguardar em silêncio. Sem murmurar. Sem questionar. Sem rebater. Cadê a resposta? Sem nada. É silêncio. Silêncio absoluto. A salvação do Senhor. Receba esta palavra para a tua vida hoje. Em nome de Jesus. Tá bom? Iniciamos esse propósito hoje. Primeiro dia. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa. Você não fez? Ah, missionário. Eu tive que sair. Terminando aqui. Vai iniciar esse propósito. Tá bom? Em nome de Jesus. Você vai pegar um quilo de alimento. De qualquer alimento que você quiser pegar. Durante cinco dias nós vamos orar por este alimento. Fechadinho ali. Cinco dias. Terminando o quinto dia. Você vai despejar. Se for açúcar, na lata de açúcar. É claro. Se for feijão, na lata de feijão. Você vai despejar lá dentro. Vai ter prosperidade na tua casa. Você vai pegar uma nota de cinco reais. Não existe nota de um real mais, né irmão? Nem me lembro. Não existe. Não sei. Mas se tiver, não tiver. Pega uma nota de dois reais. A nota que você tiver em papel. Nós vamos orar durante cinco dias por esta nota de dinheiro. Depois você vai colocar na tua carteira. Vai ter prosperidade e riqueza na sua vida. Em nome de Jesus. Tá bom? Fecha os olhos. Senhor. Te agradeço pelo que o Senhor está fazendo aqui agora. Na vida dessa pessoa que estava prestes a tomar uma decisão precipitada. Onde ia quebrar a cara, Senhor. Mas o Senhor entrou com esta palavra tão poderosa. E acabou dizendo para essa pessoa. Não faça nada ainda. Porque não tem minha resposta. Não tem meu aval. Não tem o meu ok. Espero o ok de Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que esta pessoa que ouviu esta palavra. Ela possa crer no seguinte. Eu vou esperar o tempo do Senhor na minha vida. Eu vou esperar o ok. Eu não vou me precipitar passando na frente de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por estar na tua presença com o teu povo agora. Vai nos comentários. Todos que compartilharam. Eu quero que o Senhor abençoe a vida desta pessoa que compartilhou esta live. Em nome de Jesus. Abençoa, Deus. Pelo teu poder eu oro e agradeço. Fique na paz, Senhor. Deus abençoe ricamente sua vida, viu? As 18 horas estaremos aqui. Convido você a participar ao vivo. Vai ser bênção. Deus abençoe. Se você nunca presenteou neste canal, meu irmão, ajuda aí. Se Deus está tocando, presenteie. Faça um propósito com Deus. Olha, Senhor, todo mês eu vou presentear cinco membros aqui na live. Eu vou presentear um membro na live todo mês. Faça isso, irmãos. Deus vai te honrar cem vezes mais. Fique na paz do Senhor.